E pra solucionar de uma vez por todas o problema de espaço na sua cozinha, a dica é F-Line Cozinhas Planelijadas. Aqui eles tem fabricação própria, trabalham com material de excelente qualidade, é tudo em madeira compensada, não é aglomerado não, viu? E você tem várias opções em cozinha, você pode colocar porta de vidro, ou então várias prateleiras diferentes com a mesa embutida. Essa aqui, por exemplo, olha que bonita, gente, é uma cozinha em pós-folio, mostra pra gente aqui, Flash, com acabamento arredondado, dá um toque todo especial, você pode aproveitar bem o espaço, as prateleiras você pode optar também, dobradiças em ferro, é tudo realmente de qualidade. Outra coisa, hein? Eles dão 5 anos de garantia. Você pode observar, então, que a qualidade realmente é o que eles prezam aqui na Evline. Eu vou mostrar mais essa cozinha pra você ter uma ideia. Você pode embutir a máquina de lava-louça, o fogão, o depurador de ar, e preço bom na promoção você vai encontrar também. As gavetas correm gostoso, você não tem aquele problema de emperrar a gaveta, elas são fundas, aqui vem com o porta-talheres. Dá uma olhadinha, gaveta funda mesmo, você pode aproveitar bem o espaço. E na promoção, eu tenho essa opção em cozinha pra mostrar pra você. É a cozinha Poyani, com armário duplo, armário simples e armário de geladeira e o paneleiro duplo, tá? Na cor, também a sua escolha, você pode optar pelo puxador, 3 pagamentos de R$159,00 essa parte superior. Agora, a parte inferior, que seria o balcão, você tem o gaveteiro e o gabinete duplo. São, na verdade, duas portas como essa aqui. O preço dessa parte inferior, 3 pagamentos de R$126,00. Agora tem uma coisa, hein? Entrega e montagem gratuitas, você pode ter certeza que o trabalho é de excelente qualidade. Traga a sua planta nesse final de semana e aproveite que a promoção vai até o próximo sábado. Horário do sábado e domingo, de plantão, das 9h30 às 18h, em duas lojas. Na Teodoro Sampaio, 988, em Pinheiros. E na Voluntários da Pátria, 1770, em Santana. O telefone de plantão, 853-8584. E quem fabrica pode oferecer qualidade pra você e preço excelente. É V-Live Cozinhas Planejadas.